Máquina 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 Visão 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 Salve 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 Ocidental 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 Golpe 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 Cerebro 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 Ávido 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 Biscoito 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 Sugerir 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 Chorar 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 Máquina Máquina Visão Visão Salve Salve Ocidental Ocidental Golpe Golpe Cérebro Cérebro Ávido Ávido Biscoito Biscoito Sugerir Sugerir Chorar Chorar Cadeia 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 Carteira 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 Nervoso Multidão 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 Especial 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 Tambor 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 Pipoca 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 Afetar-se 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 Couro 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 Cadeia 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 Carteira 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 Nervoso 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 MULTIDÃO 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 Especial 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 Tambor, pipoca, pipoca, aftar, aftar, couro, couro, cimeira, 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 proprietário, 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 Proprietário Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Futuro 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 Charlatão 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 Linha 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 Operação 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 Agradável 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 Deficiente Deficiente Cintavo 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 Cimeira Cimeira Proprietário Proprietário Com um ouro Com um ouro A futuro A futuro Charlatão Charlatão Linha Linha Operação Operação Agradável Agradável Deficiente Deficiente Cintavo Cintavo Verifica 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 Estrangeiro 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 Partem 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 Sino 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 Membro 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 Adormecido 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 Ainda 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 Explicar 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 Cavalo 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 Resultado 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 Verifica Verifica Estrangeiro Estrangeiro Partem Partem Sino Sino Membro Membro Adormecido 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 Explicar 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 Avatar Davalo Davi Explicar Pasco Bag seeds Pour Resultado Voz 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 Grave 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 Inundar 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 Gordura 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 Atual 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 Língua 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 Aeroporto 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 Curso 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 Voz Voz Greve Greve Inundar Inundar Gordura Gordura Atual Atual Floresta Floresta Língua 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 Independência 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 Aeroporto Aeroporto Curso Curso Linear Direção 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 Alma 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 Enquanto 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 Aguarde 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 Relatório 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 Discurso 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 Antigo 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 Enganação 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 Clima 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 Respirar 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 Direção Direção Alma Alma Enquanto Enquanto Aguarde Aguarde Relatório 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 Discurso 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 Antigo Antigo Enganação 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 Clima 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 Respirar 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 Abaixo 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 Diferença 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 Reunião 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 Cultura 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 Estragar 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 Guia 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 Seco 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 Petinho 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 Continuar 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 Aumentar Aumentar. 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 Abaixo. Abaixo. Diferença. Diferença. Reunião. Reunião. Cultura. Cultura. Estragar. Estragar. Guia. Guia. Século. Século. Petinho. Petinho. Continuar. Continuar. Aumentar. Aumentar. Permitir. 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 Piloto. 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 Desde a. Desde a. Desde a. Desde a. Envergonhado. 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 Colega de classe Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Orar 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 Retorna 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 Ladra-o 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 Cortina 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 Permitir 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 Piloto Piloto Desde a Desde a Envergonha 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 Colega de classe Colega de classe Em direção a Em direção a Orar 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 Retorna 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 Ladra-o 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 Cortina 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 Sul Sul Dinheiro 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 Lugar algum Lugar algum Lugar algum Lugar algum Acento 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 CORAÇÃO CAPITÃO 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 SUPONHA 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 REMO 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 OVALHA 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 BATIDA BATIDA SUL SUL DINHEIRO DINHEIRO LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM LUGAR ALGUM ACENTO 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 CORAÇÃO CORAÇÃO CAPITÃO 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 SUPONHA 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 REMO 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 OVALHA 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 FEIO 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 FONTE 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 IMPERADO EMPERADO IMPERADO OVALHA IMPERADO OVALHA OVALHA ENVIG INVIG ENVEJ 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 Em vez, escova, 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 nem, 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 banheiro, 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 espalho, 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 trem, 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 efeito, efeito, feio, feio, fonte, fonte, imperador, imperador, em vez, em vez, escova, escova, nem, nem, banheiro, banheiro, espalho, espalho, trem, trem, realizar, 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 organização 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 A qualquer momento. Torre. 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 Torre Cintuas 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 Treinador 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 Perceber 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 Pintura 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 Queimar 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 Perfeito Perfeito Realizar 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 Organização Organização A qualquer momento A qualquer momento A qualquer momento Torre Torre Simples 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 Treinador 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 Perceber 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 Queimar 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 Perfeito Perfeito emergente Santar 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 Xantar Cinzento Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Experimentares 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 Assar 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 Futebol 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 Longe 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 Descobrir 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 Local na rede internet 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 Moeda Chantar Chantar Cinzento Cinzento Algum lugar Algum lugar Experimentar Experimentar Assar Assar Futebol Futebol Longe Longe Descobrir Descobrir Local na rede internet Local na rede internet Moeda Moeda Verdadeiramente 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 Tipo 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 Frango 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 Tumelo 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 Chão 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 Creditir Chão Cartão Postal Cartão Estão Postal Cartão Cartão Postal Postal Cartão Cartão Tumelo Grama Urama 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 Val 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 Nacional 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 Avião 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 Verdadeiramente 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 Tipo Tipo Frango Frango Túmulo Tumulo Chão Chão Cartão Postal Cartão Postal Grama Tu Avião Avião Metade 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 Chuva 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 Emprestar 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 Poucos 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 Rapidamente 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 Experiência 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 Diamante 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 Coupa 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 Cansado 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 Reciclar 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 Metade Metade Chuva Chuva Emprestar Emprestar Poucos Poucos Rapidamente Rapidamente Experiência Experiência Diamante Diamante Culpa Culpa Cansado Cansado Reciclar Reciclar Humano 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 Gelo 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 Sujo 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 Mistério 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 Troca 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 Apreciar 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 Acidente 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 Rezo 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 Se há heranha Se há heranha Se há heranha Se há heranha Objeto 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 Humano Humano Gelo Gelo Sujo Sujo Mistério 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 Troca Troca Apreciar 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 Acidente Acidente Rezo 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 Se há heranha Se há heranha Se há heranha Objeto 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 Toque 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 Fresco 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 Mente 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 Lixo 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 Cinto 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 Desajo 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 Avenida 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 Período de Férias Período de férias Período de férias Período de férias Destruir-se 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 Guerra 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 Toque Toque Fresco Fresco Mente Mente Lixo Lixo Sinto Sinto Desejo Desejo Avenida Avenida Período de férias Período de férias Período de férias Destruir-se Destruir-se Guerra 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 Músico 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 Decidir-se 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 Borda Tretar Tretar Provista 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 Bonito 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo TEMPERATURA 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 TACHA 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 DECIDIR CENTÍFICO 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 BORDA BORDA TRATAR TRATAR BORDA 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 Temperatura. Temperatura. Taxa. Taxa. Dieta. 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 Oceano. 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 Entirar. 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 Fantasma. 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 Voar. 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 Pesado. 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 Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Tráfego. 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 Valioso. 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 Cinza. 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 Vieta. Vieta. Oceano. 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 Voar Pesado Pesado Milhão Milhão Tráfego Tráfego Valioso Valioso Cinza Cinza Machucar 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 Perdoar 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 Facto Ciclo 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 Nível 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 Em form Ciclo 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 Aconselhar 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 Corredor 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 Machucar Machucar Perdoar Perdoar Facto Facto Ciclo Ciclo Subir Subir Nível Nível Estação 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 Sete Sete Aconselhar Aconselhar Corredor 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 Pato 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 Baixo 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 Impressionante 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 caro 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 fim 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 estilo 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 mar 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 milha 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 Ao longo Ao longo Conduzir 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 Pato Pato Baixo Baixo Impressionante Impressionante Caro Caro Fim Fim Estilo Estilo Mar Mar Milha 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 Ao longo Ao longo Conduzir Conduzir Conto 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 Largo 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 Custo 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 Sentido 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 Evita 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 Teatro 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 rocha 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 pressione 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 conquistar 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 conto conto largo largo custo custo sentido sentido evita evita teatro teatro dificilmente dificilmente rocha rocha pressione 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 conquistar conquistar a medida emmedida 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 bandaira bandeira 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 faze 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 bavaria 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 Poder 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 Barco 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 Causa 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 Liberdade 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 Asa 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 A Medida A Medida A Medida Bandeira 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 Pavaria 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 Poder 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 Barco Barco Boa Causa 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 Liberdade Asa Asa Certamente 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 Cumprimentar 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 O O O O Falhou 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 Limora 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 Tijolo 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 Exterior 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 é baixar é baixar é baixar é baixar alegre 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 tremor de terra tremor de terra tremor de terra certamente 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 cumprimentar cumprimentar ou 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 falhou falhou limora limora tijolo tijolo exterior exterior abaixar 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 apertar 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 puluit 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 Lento 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 Cintilação 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 Proteger 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 Já 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 Completo 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 Esforço 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 Apertar Apertar Haja 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 Poluir-se 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 Produzir Produzir Lento 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 Cintilação 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 Proteger Proteger Proteger. Já. Já. Completo. Completo. Esforço. Esforço. Compromisso. 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 Caridade. 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 Fundição. 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 Costa. 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 Costa Importam 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 Solitário 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 Ferramenta 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 Mentira 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 Senhor 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 Média 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 Compromisso Compromisso Caridade Caridade Fundição Fundição Costa Costa Importam 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 Solitário Solitário Ferramenta Ferramenta Compromisso Comédia 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 Dirigir, 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 plena, 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 plena. Difícil, 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 difícil. Pargar, pargar, pargar. Construtores. 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 Mundo. 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 Castanho. 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 Rota. 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 Aria, 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 Dirigir, 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 Pena, Pena, Difícil, Difícil, Pagar, Pagar, Construtor, Construtor, Mundo, Castanho, Castanho, Rota, Rota, Recusar, Recusar, Aria, Aria, Título, 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 Oriental, Oriental 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 Father 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 Or ami Cisne 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 Suparadum 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 Separado Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Problema 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 Biblioteca 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 Perfeito 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 Além de Além de Além de Além de Além de Título Título Oriental Oriental Fada Fada Cisne 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 Separado Separado Do Madeira Do Madeira Do Madeira Problema 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 Biblioteca 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 Perfeito 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 Além de Além de Além de Tric Troque 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 Cobertura 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 Tribunal 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 Instructor 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 Prata 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 Tornar-se 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 Sabedoria 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 Trimestre 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 Incrível. Truque. Truque. Cobertura. Cobertura. Prisão. Prisão. Tribunal. Tribunal. Instrutor. Instrutor. Prata. Prata. Tornar-se. Tornar-se. Sabedoria. Sabedoria. Trimestre. Trimestre. Incrível. Incrível. Pol. 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 Prader-se. Preder-se. 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 Energia. Energia. Energia Energia Amado 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 Rápido 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 Sorte 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 Formato 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 Geral 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 Chateado 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 Crescimento 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 Polo Polo Energia 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 Amado 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 Rápido Rápido Sorte Crescimento Sorte L Smol Mato, geral, geral, chateado, chateado, crescimento, crescimento, parece? Parece? Personalizadas. 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 Entrar em erupção. Pinista. 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 Desastre. 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 Café. 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 Cortátil. 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 Uivo. 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 Ciúmes. 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 Semiante. 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 Parece. Personalizadas. Personalizadas. Entrar em erupção. Entrar em erupção. Pinista. 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 Desastre. Desastre. Café. Café. Portátil. 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 Uivo. Uivo. Ciúmes. 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 Semiante. Semiante. Saltar. 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 Sistema. 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 Dentro. 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 Pared. 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 Sempre. 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 De repente. De repente Bastar Cleitar Picants 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 Condutor 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 Saltar Saltar Sistema Sistema Dentro Dentro Parede Parede Sempre Sempre De repente De repente De repente Pastar Pastar Colheita 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 Picante Picante Condutor Condutor Advogado 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 Acreditam 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 Entra 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 Norte 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 Sensato 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 Tecnologia 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 Apesar 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 Cruz 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 Telefone 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 Advogado Advogado Acreditam 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 Desaparecer Desaparecer Entra 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 Norte 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 Sensato 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 Tecnologia 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 Apesar 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 Cruz 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 Telefone 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 Nuvem 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 Juiz 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 Lidan 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 Calma 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 Robar 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 Concurso 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 Movimento 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 Arma de Fogo 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 Calendário 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 Tesouro 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 Nuvem Nuvem Juiz Juiz Lida Lida Calma Calma Roubar Roubar Concurso Concurso Movimento Movimento Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Calendário Calendário Tesouro Tesouro Portão 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 Pia 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 Propósito 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 Rosa 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 Contagem 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 Desolado 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 Preencher 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 Golf 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 Lapis 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 Portão Portão Pia Pia Propósito Propósito Rosa Rosa Contagem Contagem Desolado Desolado Preencher Preencher Honestidade Honestidade Golf 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 Lapis 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 Estátua 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 Vencimento 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 Escritório 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 E imenso. E imenso. E imenso. Quadrinho. 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 Honesto. 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 Excelente. 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 Distância 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 Briante 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 Brilhante Estátua Estátua Vencimento Vencimento Escritório Escritório Porcento Porcento Imenso Imenso Quadrinho Quadrinho Honesto Honesto Excelente 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 Distância Distância Brilhante Brilhante Em vez de 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 Molhado 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 Empurrado 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 Amizade 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 Pavimentar 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 Frase 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 Convite 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 Silêncio 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 Espero 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 Sobre 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 Molhado 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 Empurrar Empurrar Amizade 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 Pavimentar 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 Frase 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 Sobre Vidro 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 Ganhar 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 Sincer 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 Comunicação 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 Cuidado 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 Sucar 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 Fertil Paciente 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 Tradicional 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 Vidro Vidro Ganhar Ganhar Sincero Sincero Comunicação Comunicação Cuidado Cuidado Chocar Chocar Mordida Mordida Fertil Fertil Paciente Paciente Tradicional Tradicional Serias 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 Presente 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 todo 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 rapidez 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 limite 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 pirâmide 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 escolher 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 lixo 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 opinião 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 serias serias Presente Presente Todo Todo Rapidez Rapidez Limite Limite Pirâmide Pirâmide Escolher Escolher Lixo Lixo Clássico Clássico Opinião Opinião Clássico Clássico